A sombra que me morre, também a me ilumina Me leve, me deixe os cabelos, me lave na piscina De cada ponto lá, com medo que caia no mar Que traga cor diferente, que ventre no clareado A sombra que me morre, também a me ilumina É você e você e você Vou ver no cavalo, vou ver pela vida No lado e no ombro, veneno, bambarina Debaixo do cinto de queda, caramba me leva a pé E bate o teu cabelo, a piscina de se goiá É o olho que vai ficar, na prática, caramba me leva a pé De cada ponto lá, com medo que caia no ar É você e você e você e você e você